Cante junto comigo essa aqui Ele amava seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus e Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno de um jovem pregador Que tinha tanto amor Imaginando Jesus Naquelas praias, naquele mar, naquele rio Em casa de Isaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus e Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno de um jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquele chão de Deus Naquele chão de Deus Naquele chão de Deus No entardecer O mundo viu nascer A paz e uma esperança Seu jeito puro De perdoar De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome de Deus E seu nome era Jesus e Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno de um jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus e Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda não ama esse Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso O mundo ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o Filho eterno E hoje vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Que Jesus e Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Música 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 Legenda por Sônia Ruberti